Check It Erotic Ball, a bola que quica de maneira imprevisível. Ela é essa bola que ela não é redonda, né? Também não é uma bola quadrada, ela é essa coisa esquisita que eu tô na mão que vai rolar e quicar de maneira imprevisível. Ela é feita 100% com látex natural, ela é bem resistente, embora seja oca, né? Você pode colocar o petisco aqui dentro pra estimular, mas o objetivo dela é rolar de forma imprevisível pra estimular cada vez mais o cachorro. Essa que eu tô segurando na palma da minha mão é a grande, você também tem essa pequenininha que vem duas, você tem uma média individual e você tem a outra média que vem duas unidades. A grande também é individual. É uma bola bem interessante e quica, como eu falei, de maneira imprevisível pra estimular o cachorro a brincar cada vez mais. Check It Erotic Ball.